Nas últimas semanas a minha vida tem andado uma correria e há tanta coisa para fazer, tanta coisa para arrumar, tanta coisa para empacotar que eu tenho usado isso como escape. Para não pensar muito no que vai acontecer a seguir, porque o meu problema é esse, quando eu começo a pensar demasiado nas coisas, fico com medo. Vou para uma cidade que fica a 300km de onde eu moro e isso assusta-me porque nunca gostei de mudanças, embora às vezes saiba que preciso delas. Acho que as mudanças me assustam porque sou um ser nostálgico desde que me lembro. Tenho medo das mudanças porque me apego aos sítios, às pessoas, às memórias. E gosto de pensar que tudo o que vivemos vai ficar preso no passado até ao fim das nossas vidas e até ao fim dos tempos. Queria... Queria que o passado fosse uma coisa palpável e usável, como um colar que pudesse pôr no pescoço e viver tudo outra vez igual. Mas não posso. E quando alguma coisa muda só vem tornar isso tudo mais real. Mas embora tudo isto me custe, quando penso que me vou embora só consigo pensar numa pessoa. A minha mãe. E... não sei. Vocês não sabem, mas eu nunca tive um pai na minha vida, por escolha dele. E isso podia me ter traumatizado, podia ter-me deixado incompleta e insegura, a perguntar o que é que eu tinha tão errado nem sequer conseguia conquistar o meu próprio pai. Mas nunca senti nada disso porque tinha ali a minha mãe e não precisava de mais nada. Porque ela conseguiu ser mãe, conseguiu ser pai, conseguiu ser amiga, conseguiu ser tudo e desdobrou-se em mil pedaços para conseguir dar-me tudo. Dar-me conforto, dar-me segurança, tornou o mundo numa almofada porque eu não me magoasse nunca. E mesmo assim, não me tornou uma pessoa alienada, nem despreocupada com os problemas dos outros, nem achar que o mundo era um sítio cor-de-rosa em que só aconteciam coisas boas. E esse equilíbrio... Eu... Eu quero ser mãe nos próximos anos. E só espero conseguir ser um quinto da mãe que a minha mãe foi para mim. Mesmo. E claro que ninguém pede para nascer, mas a educação que nos dão é uma escolha das pessoas. E é por isso que eu sinto uma gratidão para com a minha mãe tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ir-me embora faz-me sentir ingrata. Sinto que o meu dever é ficar ao lado dela para sempre, para lhe poder agradecer. Para que ela saiba que eu a amo com o coração todo. Às vezes ponho-me a pensar e gostava tanto de me conseguir dividir ao meio para poder ir viver a minha vida, mas poder ficar com ela também. Queria pô-la numa caixinha e levá-la para todo lado. Às vezes já acho que penso um bocadinho de mais. Sei lá... Às vezes gostava de ser um bocadinho mais inconsequente, de não pensar tanto nos sentimentos das outras pessoas, porque isso muitas vezes dificulta-me a vida. Não sei. Se calhar não queria. Acho que pensar nos outros não é de todo um defeito, mas... Acho que o que preciso é viver um dia de cada vez. É isso. É isso. É isso.